Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é João Vitor, eu sou Senior Software Developer aqui em Lisboa, Portugal. Esse é mais um vídeo da continuação da série que eu tô criando aqui no canal sobre desenvolvimento de apps. A gente vai fazer um app aqui do zero até a entrega para o usuário final. Essa parte de hoje é a parte que a gente vai trabalhar no back-end, ou seja, o coração da aplicação. Então, antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreva no canal para acompanhar essa série que tá mesmo imperdível e me acompanhe no Instagram. Vamos para o código. Então, vamos lá, pessoal. Só para dar uma lembrada com vocês sobre o que a gente vai fazer hoje. Nós temos que suportar o cadastro desses estabelecimentos que vão ser feitos através do site. Então, como essa informação começa pelo back-end, ou seja, o coração do sistema que vai ter que armazenar essa informação, é isso que a gente vai desenvolver hoje. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos abrir o nosso gerenciador de arquivos, pode ser o Windows Explorer ou o qual vocês usem. Vamos criar uma nova pasta. Vou chamar a minha aqui de local maps. E dentro dessa pasta, eu vou criar outra chamada back-end. A partir desse momento, o que a gente vai ter que fazer? Abrir o nosso Visual Studio Code, que a gente já instalou no vídeo passado. Tá? Deixa eu só adequar aqui da melhor forma para vocês. E abrir essa pasta no VS Code. Vamos dar aqui um Open. Local maps, back-end, Open. E está feito. Nosso projeto já está aberto. Nossa pasta já está aberta no VS Code. E vamos começar. Eu fiz aqui um Todo List. Para a gente conseguir se basear e nos organizarmos. Tá bom? Então, primeira coisa. Iniciar o projeto. Como que a gente faz para iniciar um projeto Node? A gente abre o terminal. O comando aqui para abrir o terminal dentro do VS Code é Ctrl J. E a gente escreve. npm init menos y. Por que menos y? É para que o npm inicie o projeto já com as configurações default. Para que a gente não tenha que preencher muita coisa. Vocês podem notar que agora a gente tem aqui um arquivo chamado package.json. E é nesse arquivo que vão ficar armazenadas todas as dependências, os scripts. E tudo aquilo que vai ser necessário para o projeto. Projeto iniciado. Então vamos lá agora instalar as dependências do projeto. O que são dependências? Dependências pessoal. São todos aqueles softwares que nós vamos usar para nos ajudar com o nosso próprio projeto. Eu não vou instalar todas aqui agora. Vou instalar só algumas principais. E a gente com o passar do projeto vai continuar a instalação. Para que vocês entendam qual dependência faz o que no projeto e assim por diante. Então vamos lá. Primeira dependência aqui que eu vou instalar que já é importante para agora. npm install express. Express é um framework web que vai ser muito útil para nós. É ele que vai lidar com todas as requisições web aqui e HTTP. Vamos instalar também o type-ORM. Que é um ORM. Ou seja, nos ajuda a gerenciar o banco de dados. Vamos instalar aqui o SQLite 3. Que é o banco de dados que nós vamos usar. E vamos instalar uma dependência aqui do type-ORM. Que é o reflect metadata. É normal que esse processo demore. Então não fique preocupado. As dependências foram instaladas aqui. E como que a gente pode confirmar isso? Foi criada uma pasta node-modules. E também um package-lock. Que é aquilo que gerencia mesmo as nossas dependências. E define aquilo que foi instalado ou não. Então beleza. Para começar. Está tudo lindo. Dependências instaladas. E agora vamos configurar o nosso banco de dados. Como eu quero deixar isso o mais simples possível. Nós vamos utilizar um banco de dados que é o SQLite. Que é um banco de dados que fica armazenado em um único arquivo. Ou seja, você não precisa ter uma instância de banco de dados instalada. No seu computador local. E é um banco muito versátil. Pode ser usado para diversos usos. Eu não recomendo muito em produção. Talvez ele não seja melhor. Mas ainda assim pode ser usado em produção para projetos muito simples. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer para configurar o banco de dados. É criar aqui um arquivo chamado ORMconfig.json. Que é o arquivo que vai armazenar todas as nossas configurações. Então o que a gente vai ter que digitar aqui dentro? Um objeto. Onde a gente tem uma propriedade type. Qual que vai ser o type aqui do nosso banco? SQLite 3. Só SQLite no caso. Depois vamos colocar o caminho. Da onde o nosso banco de dados vai ficar. Então vamos criar aqui uma pasta chamada database.app.esquelite. Depois a gente vai passar uma opçãozinha aqui. Synchronize True. Tá? Isso aqui pode ser um booleano mesmo. Depois Login a Falso. A gente não quer ver as queries sendo executadas. Se você quiser ver é só deixar isso a True. E você vai ver no Login. Essas queries sendo executadas. Depois aqui a gente vai ter Entities. Entities. Que é da onde o TypeRM vai buscar as entidades dentro do nosso projeto. Tá bom? Então a gente abre um array aqui. Passa uma string. No caso aqui vai ser src. Barra Entities. E aqui a gente quer que ele busque todos os arquivos TypeScript aqui de dentro. Então como que a gente faz? Passamos aqui uma expressão. Que para qualquer pasta. Qualquer arquivo terminado com TS. Ele deve capturar. Eu acho que aqui é melhor a gente deixar no singular. Fica mais bonito. Depois a mesma coisa aqui nós vamos fazer para os nossos Migrations. E também para os nossos Subscribers. E aqui a gente muda para Migration Subscriber. Então basicamente Entities é da onde o nosso TypeRM vai buscar as entidades. As tabelas para o nosso banco de dados. Migrations é onde vão ficar aqueles arquivos que devem ser rodados. Toda vez que a gente atualizar o banco de dados. Criar uma tabela ou não. E Subscribers é algo que você pode usar no TypeRM para ouvir alguns eventos específicos. Porém, como a gente deixou essa opção Synchronize True, tudo que a gente alterar na nossa entidade, ele vai refletir automaticamente no banco de dados. Então beleza. Banco de dados configurado. Podemos aqui marcar como concluída essa etapa. E vamos agora criar o nosso Entry Point. O que é o Entry Point? É o primeiro arquivo do projeto. É o arquivo que vai ser executado primeiro. Aqui na raiz, criar aqui um arquivo chamado index.ts. E aqui a gente vai começar a digitar realmente o nosso código. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Vou fechar aqui o terminal para ter mais espaço. É importar a dependência do TypeRM. Então aqui a gente tem que importar o Reflect Metadata. Isso aqui tem que ser mesmo o primeiro import. Ok? Depois a gente vai importar aqui o Express. Que vai ser o nosso amigo que vai gerenciar as requisições. Depois aqui a gente vai importar. Lá de dentro do... Deixa eu usar aqui o meu snippet. Lá de dentro do TypeRM. Um carinha chamado Create Connection. Depois a gente vai importar aqui, pessoal, o Cores. Acho que eu me esqueci de instalar o Cores. O Cores vai permitir que qualquer aplicativo, qualquer device e qualquer computador através do nosso website tenha acesso ao nosso API. Sem necessariamente a gente ter que permitir IP por IP. Depois aqui a gente tem que definir uma porta onde o nosso servidor vai subir. Ok? Eu vou usar aqui uma porta 3000. Ok? Pode ser a porta que você quiser. E aí a gente tem que criar uma função aqui. Que vai ser uma função assíncrona. Function Startup. É essa função que vai ser rodada assim que a nossa aplicação iniciar. Tá bom? E como esse arquivo é o Entry Point, eu já executo essa função aqui embaixo. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer quando subir o nosso servidor. Aguardar. Dar um await aqui no Create Connection. Que ele vai ler o nosso arquivo de configuração. E conectar o banco de dados. Tá bom? E depois aqui criar o nosso app. E nada mais vai ser do que importar aqui e chamar o Express. Depois vamos fazer a importação aqui do Midware. Vai ser o app.use. Express.json. E é para que o Express aceite JSON. A mesma coisa aqui para o Cores. Que a gente importou lá em cima. Depois vamos rodar aqui. Depois vamos rodar aqui app.listen. Passando a nossa porta. Uma função anônima aqui. E rodando console.log. App running on port 3000. Com esse código já conseguimos subir o nosso servidor HTTP e ver se está tudo funcionando. Ok. O que a gente tem que fazer aqui para conseguir rodar isso? Aqui no package.json. A gente tem que criar um script aqui para iniciar o nosso servidor. Para ficar fácil. Tá bom? Como que a gente pode fazer uma vez que a gente está usando o TypeScript? A gente precisa de uma dependência aqui. Chamada tsnode.dev. Então vamos instalar ela. npm install. Como é uma dependência de desenvolvimento pessoal. Eu tenho que passar aqui uma lagzinha chamada save.dev. Para que ela só fique instalada mesmo como dev.dependency. E não seja exigida lá no servidor de produção. Ok? Não é necessário. Então vamos lá. tsnode.dev. E como a gente também está usando o arquivo TypeScript. Vamos instalar o TypeScript também como uma dependência de desenvolvimento. Aqui então vamos criar um script chamado dev. Que esse script vai ser nada mais do que invocar o tsnode.dev. Na verdade que é tsnode.dev exatamente. Passando aqui uma opção de respawn. Que é para que toda vez que a gente alterar o arquivo. Ele reinicie o servidor também. E passar qual arquivo a gente quer que ele olhe. Como o package.json e o index estão no mesmo nível. A gente não precisa passar ponto, barra, nada do tipo. Antes ainda da gente startar o nosso servidor. A gente precisa criar um arquivo de configuração aqui para o TypeScript. Como a gente está usando o TypeScript. Como que a gente pode fazer isso? A gente roda aqui npx. TypeScript, traço, traço, init. Ok. Ele criou aqui para nós um arquivozinho de configuração. Tsconfig.json. Ok. A gente vai voltar nele já já. Para fazer uma configuração para o TypeRM. Mas para já é só isso. Vocês vão notar que assim que eu iniciei esse arquivo de TypeScript. TypeScript de configuração. Nosso index.ts ficou ali com erro. Por que? Se a gente passar o mouse aqui por cima. O que a gente vai ver? Could not find a declaration file for module express. Por que? Sempre que a gente usa esses pacotes. Que não vem com o TypeScript junto. A gente precisa também instalar o pacote deles. Ok. Então como que a gente faz para resolver isso? A gente vem aqui e roda npm install, traço, traço, save dev. Ok. Porque essas tipagens só são necessárias mesmo para o ambiente de desenvolvimento. Arroba types, barra, express. Vocês também podem obter esse comando aqui. Tá bom? Npm install. Ok. O tipo do express já foi instalado. Podem ver que o erro já sumiu. Vamos instalar aqui o tipo do cores agora. Guardar um pouquinho aqui. Pronto. Já estamos aqui preparados para rodar o nosso projeto. Como que a gente faz agora então? Como a gente criou o nosso scriptzinho aqui de dev. A gente vem aqui no comando e roda npm run dev. Pronto. App running on port 3000. Aqui faltou dar um espacinho na nossa, um espaçozinho na nossa concatenação. Mas o nosso app já está rodando pessoal. Incrível né? Se vocês notarem também tem uma coisa muito engraçada. Que ele já gerou aqui o nosso banco de dados. Ou seja, sinal que o type ORM já conseguiu conectar. E criar o nosso banco de dados com sucesso. Beleza pessoal? Então a gente pode voltar aqui no nosso to do. Marcar aqui como concluído. Criar enter point. E agora falta criação da controller. Vamos lá então. Nós precisamos agora criar a nossa tabela. Certo? A tabela que vai armazenar tudo isso que vai ser salvo no banco de dados. Como que a gente faz isso? Se vocês lembrarem. A gente configurou no nosso ORM config. Aonde ficaria esses arquivos. Então vamos criar essas pastas. Primeiro. Uma pasta chamada src. Referindo aqui a source. Depois dentro de src. Entity. E depois de entity. A gente vai criar aqui a nossa tabela. Qual nome a gente pode dar para a tabela? Eu estava pensando em dar o nome de store. Ok? Por que inglês aqui pessoal? Aqui é uma dica importante para você. Eu acho muito importante que desde cedo a gente começar a trabalhar 100% em inglês. Com o código. Por dois principais motivos. O primeiro motivo é por estar aberto a carreiras internacionais. Você já se adaptar a escrever código em inglês. E o segundo é. Às vezes mesmo estando no Brasil. Você vai trabalhar com pessoas de outros países. E uma vez que o seu código está inscrito em inglês. Você já fica apto a ter pessoas de outras nacionalidades. Trabalhando contigo no projeto. Então vamos lá. Eu vou dar aqui o nome de store.ts. Que vai ser a nossa tabela. E aqui dentro desse arquivo a gente vai fazer algumas configurações. Que são muito importantes para a nossa tabela. A gente vai começar aqui exportando uma class chamada store. E vamos aqui definir as propriedades que a gente vai ter aqui. Tá pessoal? Vamos ter um ID que vai ser um ID único de cada propriedade. Vamos ter aqui um name que vai ser um string. Vamos aqui ter a descrição da loja. Vamos ter aqui a categoria da loja. Vamos ter aqui também pessoal o contato que vai ser o telefone. Lembram que a gente tem um mapa. Então a gente tem que guardar a latitude. Isso aqui pode ser o number. E vamos também ter a longitude. Notem que a gente está com alguns erros aqui. Por que a gente está com esses erros? Porque ainda faltam algumas configurações do TypeScript. Principalmente para a gente trabalhar com TypeRM. Tá bom pessoal? Então se a gente voltar aqui no nosso tsconfig. Pode ser aqui no início mesmo. Vamos criar algumas propriedades. A primeira vai ser emit. DecoratorMetadata. Que isso vai ficar a true. O segundo vai ser ExperimentalDecorators. Também a true. E o outro vai ser strictPropertyInitialization. A false. Essas três opções aqui são necessárias. Tanto para a gente criar a nossa classe ali sem problemas. Quanto para usar o TypeRM lá dentro. Se a gente voltar na nossa classezinha aqui. Inclusive deixa eu fechar o que não estou usando. Pode ver que não temos mais erros. Pontos agora que são específicos do TypeRM. Vale a pena você prestar atenção. Para entender certinho para que isso funciona. A gente tem que definir os tipos de cada um desses campos. O que são tipos João? Cada propriedade dessa que vai ser gerada na tabela. Precisa de um tipo para o banco de dados. E a gente precisa informar a ele quais são esses tipos. Tá bom? O name aqui é muito fácil. Vai ser uma Column. Do tipo Varchar. Essa Column vai ser importada de dentro do TypeRM. Então TypeRM. 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 Column. Pronto. Depois aqui eu preciso passar. Isso também vai ser um Varchar. Dá um Enterzinho aqui para facilitar. O contato vai ser uma String também. Latitude e Longitude são coisas específicas para números. Então a gente vai dar aqui um tipo Double Precision. Beleza? E aqui nós temos duas particularidades. O ID é um ID que a gente quer que seja gerado automaticamente. Ou seja, nós não queremos ficar cuidando de gerar esse ID. Porque ele tem que ser único. Então tem uma coisa aqui muito legal que a gente pode importar do TypeRM. Que é o Primary Generated Column. O que esse Primary Generated Column faz para nós? Ele garante que sempre vai ser gerado um ID único. Qual é o tipo que eu quero usar? Eu quero usar um UUID. Que é uma String bem grande. Que garante que ela vai ser universalmente única. Isso é muito legal. Principalmente para evitar ataques. Se você tiver um Endpoint que passa um ID numérico. É muito fácil para um hacker tentar a força bruta. Até encontrar o ID que existe. O UUID não. Ele é um ID único. Que é uma String. E é muito difícil de ser adivinhada. Então é um ponto de segurança que é legal para a nossa aplicação. E outra coisa legal aqui que a gente vai fazer é. Embora a nossa categoria aqui seja uma String. A gente vai garantir depois através de Enumerators. Que o valor que for gravado aqui vai ser realmente único. Então por hora a gente vai deixar um Varchar. Mas depois eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer. Para garantir que o valor que seja salvo aqui seja único. Então podemos salvar aqui. Nossa aplicação ainda está rodando bonitinha. Então beleza pessoal. Primeira tabela criada. Agora se a gente voltar no nosso Todo List. Falta aqui criar Controller. Que vai ser realmente aquele Endpoint. Que vai ser responsável por receber a requisição. Salvar no banco de dados. E também devolver essa informação depois para o App. Ou para o Frontend. Para o site. Então a gente aqui vai criar dentro de SRC. Uma pastinha chamada API. Pode ser também uma pastinha chamada Controller. Isso daqui é opinião. E vamos ter aqui dentro de API. Um arquivo chamado StoreController.ts. Dentro da StoreController. A gente vai ter basicamente aqui dois ou três métodos. O primeiro é o método que vai efetuar o save no banco de dados. Então o que a gente pode criar aqui? A gente pode criar uma função. Assíncrona. Ou seja, export a sync function. A gente vai exportar uma função assíncrona daqui. E vai receber dois parâmetros. Um request e um response. Certo? Percebam que como a gente está usando o TypeScript. Ele nos força a definir um tipo. E isso é muito legal. Por quê? Porque a gente não precisa adivinhar o que tem aqui dentro. O próprio TypeScript nos diz isso. Como que a gente faz isso? A gente importa de dentro do Express. Um carinha chamado request. E um carinha chamado response. E definimos aqui. Que esse request é do tipo request do Express. E esse response é do tipo response do Express. Da mesma forma. Só um ponto aqui que eu esqueci. Eu esqueci de dar um nome para a função. O nome dessa função vai ser save. Que vai ser realmente um método que vai salvar stores no nosso banco de dados. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Se a gente está aqui nesse ponto do sistema. Significa que alguém fez uma requisição. Pedindo para salvar algo no banco de dados. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer. É pegar uma instância do banco de dados. Para trabalhar com ela. Como que a gente faz isso? A gente cria aqui uma variável. Chamada store repository. Que vai ser realmente um repositório do banco de dados. E vamos pegar aqui. Get repository. Eu vou importar esse carinha aqui. De dentro do type urm. Tá aqui. E o que a gente passa para essa função? A gente passa qual que é a entidade que a gente quer pegar o repositório. No caso vai ser store. Então como que a gente faz aqui para acessar store? A gente importa. Percebam que aqui a gente está dentro de API. Então a gente tem que sair da pasta. Entrar em entity para pegar a store. Então como que a gente faz isso? Dois pontos. Barra. Depois entramos em entity. E obtemos a store. Então beleza pessoal. Já estamos aqui com a instância do nosso banco de dados pronta para ser trabalhada. Então o que a gente faz aqui? A gente pode criar uma variável. Chamada por exemplo. SavedStore. Que vai receber o store repository. Save. E aonde que vem a informação que mandaram para nós? Vai vir aqui do request. Então se a gente fizer request.body. Significa que a gente está passando o que veio na requisição para o banco de dados salvar. Porém como isso é uma função assíncrona? Como que eu sei isso? Se eu passar o mouse aqui em cima eu vejo que ele retorna uma promise. Eu tenho que dar um await. Para garantir que ele vai aguardar a execução. Para então seguir a vida dele. Então vamos lá. A gente agora dá um return. Response. Porque a gente agora quer responder. .json. Passando esse novo objeto salvo. Com só essas três linhas de código. A gente já está recebendo uma requisição. Salvando no banco de dados. E devolvendo esse objeto criado. Para quem quer que seja. Se a gente quisesse por exemplo mudar o status.http. A gente poderia aqui passar status. Por exemplo 201 ou 200 por exemplo. Passando o json. Beleza. A gente vai precisar de mais um método. Que é o método para obter todas as stores cadastradas. Que vai ser um método que a gente vai usar no app. Para mostrar todas as informações no mapa. Como que a gente faz isso? Basicamente é muito parecido. Mas a gente pode criar uma função da mesma forma. Só que vai ser get all por exemplo. E a gente vai receber um request e um response da mesma forma. Deixa eu só fechar o terminal aqui para ganhar mais espaço. A gente pode copiar daqui de cima. Essa informação. E também o store repository. E aí o que nós fazemos? Vamos const allStores. Recebe store repository.find. O que o find vai fazer? Ele vai procurar todas as stores. E ele retorna para nós aqui. Um array de stores. Muitas stores que estão cadastradas. Porém como isso é uma promise. Também a gente aqui tem que usar o await. E com esse resultado em mãos. A gente pode dar um return. Response. . JSON. Passando tudo isso que a gente obteve. Muito simples né pessoal. Com esses dois métodos. Nós já somos capazes de salvar. E recuperar todas as stores. Muito rapidamente. E de uma forma muito simples. Como que a gente faz para testar isso agora? A gente primeiro tem que mapear. Essas novas controllers. Controllers para o nosso router. Como que a gente faz isso? Aqui no index. Nós importamos essa controller recém criada. Aqui vai ser . 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 controller eu quero importar tudo lá de dentro então asterisco s store controller e aqui eu faço app.post que vai ser o método que a gente vai usar para criar e que ele tem que fazer quando alguém chamar no post na rota store eu quero chamar o store controller.save aqui a gente tá fazendo o mapeamento de rotas no método post na rota store executa o método save beleza pessoal e a mesma coisa aqui para o get app.get aqui barra store também store controller.getall pronto dessa forma a gente já tá apto para receber requisições para post e para get como que a gente testa isso agora pessoal garantam aqui que o app de vocês continua rodando na porta três mil sem problemas eu vou usar aqui um programinha chamado insomnia vou deixar o link para vocês fazendo download na descrição é muito simples para instalar é só next 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 porque é um programa muito legal normalmente ele atende bem para todas as ocasiões ocasiões mais simples ou quando você precisa de algo mais complexo só organizar para vocês aqui só um minuto e que que a gente faz primeiro a gente pode vir aqui clicar com o botão direito nessa área aqui e criar um new request primeiro request vai ser o save né e ele vai ser um post que que o que que ele vai enviar ele vai enviar um json certo então vamos lá já temos aqui o nosso método aqui na url a gente vai colocar localhost 3000 barra save opa save não store que é o método que a gente definiu e aqui e que que vai vir no corpo aqui dessa requisição vai vir todos aqueles campos que a gente já cadastrou na tabela e aqui a gente vai colocar um json que vai conter todos aqueles campos que a gente já cadastrou na tabela então vamos lá o primeiro aqui vai ser o name que eu vou colocar aqui de padaria do João e o segundo aqui vai ser a description e vai ser entregando pães a pães com carinho e não tem criatividade depois a gente vai usar aqui o category e pode ser por enquanto padaria depois a gente vai organizar essas categorias melhor tá vamos aqui colocar um contato aqui ó e que vai ser um número qualquer posso colocar aqui um 11 ou prefixo depois a gente vai cadastrar aqui a latitude e que vai ser a coordenada do mapa bom e também da mesma forma a longitude e deixa eu ver se eu não tô me esquecendo de mais nada e a latitude e longitude eu acho que não então com isso pronto a gente já pode testar se isso vai realmente ser salvo no banco de dados a gente clicar aqui em sente e opa acho que aconteceu algo mal sim temos uma rejeição e no repositório for store was found certo é certo pessoal eu vou equiparar o projeto iniciar novamente que pode ser que como a gente criou entidade agora o type orm não conseguiu ler a entidade é certo voltamos aqui e mandamos um send novamente pessoal é uma besteira aqui a gente esqueceu de marcar que essa classe é uma entidade não vamos lá temos aqui que importar o entity e declarar declará-lo aqui em cima como uma entidade certo dessa forma hora que a gente vier e lançar uma requisição pronto como que eu sei que isso deu certo olhem aqui se a gente fez aí de o aí de significa que o banco gerou com sucesso e salvou também isso no banco de dados como que a gente pode conferir a gente pode aqui criar um novo request e para mesmo url posso até copiar aqui do save Só que vai ser um método get E se eu der um send aqui Pronto, temos um array Ou seja, podem vir vários estabelecimentos aqui Devolvidos no request Vamos cadastrar aqui mais uns dois Vamos cadastrar aqui Pet Shop Catch E vamos cadastrar aqui um Mercadinho Do seu Zé Boa Se a gente vier aqui no get all agora E dá um send Pronto, já temos aqui todas as informações Vindo com sucesso Do nosso banco de dados Se vocês observarem, os IDs são diferentes Significa que está tudo sendo persistido Com sucesso na base de dados E então, dessa forma A gente pode concluir aqui O nosso to-do list Significando que a nossa API está pronta Ou praticamente 80%, 90% pronta Percebam que Com pouco código Nós podemos ver aqui que nós temos algumas configurações específicas Mas com pouco código A gente teve acesso a fazer uma API Com alta disponibilidade Com alto desempenho O Node é muito rápido Podendo ser usado como micro serviço Escalando isso horizontalmente Muito rápido No próximo vídeo No próximo vídeo, o que a gente vai fazer? A gente vai usar esse endpoint Lá no nosso aplicativo web Então a nossa aplicação web Vai ter uma interface bonita Para receber esses cadastros De maneira inteligente Para que depois o app Possa mostrar essa informação Então é isso pessoal Se você chegou até aqui A gente concluiu em 80%, 90% O nosso back-end E estamos prontos Para ir para a parte web Eu espero que você tenha gostado Se você tem alguma dúvida Ou teve algum problema Deixe aqui nos comentários Só lembrando que eu vou deixar aqui no link O repositório do GitHub Desse projeto que eu fiz Para que você possa também comparar Com o seu Identificar possíveis problemas Ou qualquer coisa do tipo Então é isso Até a próxima Tchau